Patatinha frita, patatinha... Lucão, trola as pessoas com uma caixinha de som Bluetooth dentro de uma concha do mar. A gente vai deixar essa caixinha de som Bluetooth desmontada dentro da concha e se a pessoa for ouvir ou se ela, no caso, ficar só com ela na mão e não ouvir, a gente vai tentar trolar as pessoas aí soltando barulhos engraçados pela caixinha de som Bluetooth, beleza? Galera, a gente escondeu a caixinha de som aqui dentro, desmontada do jeito que eu falei pra vocês, não tá dando pra ver, eu coloquei alguns áudios, ó, vamos testar pra ver se tá funcionando a caixinha. Mamãe? É você, mamãe? Tá dando certo, bora tentar lá, a gente vai avistar a pessoa de longe, deixar a concha meio que na reta dela e tentar fazer quando ela chegar perto da concha. Deixar disfarçada, né, bem longe mesmo. Vamos ver se vai dar certo, é nóis! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Aí tem um monte de barulho Cadê o celular? Tá funcionando normal? Mas põe seu contato e aí você me avisa Que, meu Tipo, às vezes eu vejo gente passando Com o celular na mão, eu falo, meu, eu não vou assustar Que vai cair, pode cair Pegou na mão o bagulho, né, mas isso aí Ah, caiu do bolso Ah, esse daí? Tá de boa Ah, sim, é Sorte que não tinha muita água na hora também, né Se tivesse o mar pra cá Mas valeu, mano, muita hora a energia de vocês Valeu, obrigado Lucão, assusta um ladrão com batatinha frita 1, 2, 3 do Round 6 Na caixinha de som Bluetooth Galera, eu peguei aquela cabeça de manequim Que eu já trolei as pessoas algumas vezes no banheiro E coloquei uma máscara da boneca Do Round 6 nela Round 6, pra quem não sabe, é uma série que tá bombando Se tornou a série mais assistida da Netflix E essa boneca ficou muito famosa E virou meme por aparecer em uma das cenas mais marcantes da série A trollagem vai funcionar da seguinte forma Eu vou deixar uma mochila cheia de coisas Tem roupa, material escolar e várias outras coisas E embaixo de tudo isso vai ter a caixinha de som Bluetooth Com gravador escondido E em cima de tudo isso, caso alguém abrir o bolso maior Vai dar de cara com a cabeça de manequim Com a máscara da boneca do Round 6 A mochila vai ficar isolada E nós vamos ficar filmando de longe E se alguém for mexer na mochila Além de dar de cara com a boneca do Round 6 Nós vamos soltar o áudio dela falando Batatinha frita 1, 2, 3 E outras falas que a boneca diz na série Galera, vocês perdem muitos desafios trolando ladrão Então eu trouxe novamente pra vocês E se esse vídeo aqui chegar a marca de 60 mil likes Eu trago uma parte 2 desse desafio pra vocês Beleza? Acompanha aí como ficou Tamo junto Mano, tem um cara vindo da sua direita Tá bem perto da mala já Não parece ter visto a mala Não sei, mano, mas fica nele Ó, parou Me deu uma olhada na mala Fica nele Se ele for abrir o grande eu vou soltar Vou soltar, vou soltar Batatinha frita Batatinha frita 1, 2, 3 Jogador 3, 2, 4 Eliminado Ela tá olhando ainda Vou por outra Saiu bugado, ó Mano, tem um cara que atravessou Tá indo mais ou menos na direção Fica nele Não sei se vai na mala Passando rápido Ele tá disfarçando Fica nele Fica nele Tá dando uma olhada Vou ver essa mala sem ninguém Desfarçando Aqui vai levar o Gabriel O maior O bolso maior É isso aí, galera Espero que tenham gostado De mais um vídeo Não esqueça de clicar no gostei Aqui abaixo Pra fortalecer a divulgação Do canal E se inscrever no canal Se você não for inscrito ainda Clicando no botão vermelho Aqui abaixo Botão inscrever-se Beleza? Muito obrigado por tudo, galera Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis! Tchau! Tchau!